A gente tem que achar, e esse é um dos problemas para mim que a gente vive hoje na modernidade, que é a falta de rumo das pessoas. As pessoas têm uma quantidade de informação que a gente nunca sonhou ter. Aqui dentro a gente tem informações que nenhuma grande biblioteca do mundo tinha quando eu era criança. Nenhuma. Eu tenho tudo quanto é livro, tudo que eu quiser aqui dentro. E a gente não consegue lidar com isso. Não, aí você começa, aí você tem as redes, aí você tem o WhatsApp, você tem não sei o quê. Porque você começa a consumir um monte de coisa, você sabia para quê. E te toma todo o tempo. E você perde o foco. Qual é o sentido da minha vida? Houve um tempo que muitas religiões davam nesse norte. Mas era também uma arma de dominação. Porque a religião domesticou muita gente. E até hoje domestica no sentido de que coloca a pessoa. Você é católico, Chicão? Você teve uma formação, uma família mineira. Pergunta difícil. Minas Gerais, eu visitei a minha cunhada em Minas Gerais. Na Minas todo mundo é formado. Os prédios em Minas Gerais ainda fazem aquela... Como é que chama, Chico? Porque o santo vem de apartamento em apartamento de Nossa Senhora. É, tem as novenas, é. De apartamento em apartamento em determinadas épocas. E isso me disseram que é muito comum em Belo Horizonte. Porque em Minas Gerais... Minas Gerais é um estado muito católico, né? E você teve uma formação, você. Que é bom e é uma tragédia também, né? Porque o catolicismo se viu ao longo da história e da história desse país como força domesticadora, né? Que massacrou muita gente. Mas também... Que se viu ao poder. E eu não sou católico. Eu não sigo nenhuma religião, apesar de acreditar em Deus e tudo mais. Eu sou filho de Oxalá. Ah, é? Epa, babá. Você tem um pé numa canoa e um pé no outro canoa? Em várias canoas. Em várias canoas? Em várias canoas. Porque eu acredito que tudo... Toda essa espiritualidade que não é de religiões, tudo isso converge, né? Tudo isso te eleva para uma energia concentrada, né? Mas o que eu ia falar é que a gente também não pode ignorar a ideia de que principalmente a religião católica serviu de base para muita coisa na nossa sociedade, né? Então tem muitas tradições, muitos... Não sei, até mesmo a ideia do ser humano de bem e tal tem muito a ver com principalmente a religião católica, né? Então tem coisa boa ali. Olha, agora eu não saberia dizer se foi Santo Tomás de Aquino ou coisa assim, né? Eu precisaria consultar meus alfarrabes e meus amigos ligados à história lá de Minas Gerais, né? Que alguém definiu a igreja católica lá, né? Começo, no fim da Idade Média, como a casta merétrix, a santa meretriz, a santa prostituta. Porque tanto tem na igreja católica de santidade como tem de prostituição, de venda por dinheiro, né? Mas isso não é comum a qualquer círculo, qualquer agremiação de seres humanos, não é isso? Sim, mas quando a agremiação tem muito poder e ela teve muito poder para ungir os reis... É verdade. E no caso do cristianismo, ele começou com religião de desprezados e perseguidos, do crucificado. Depois ela vira religião do poder e ela domina e ela abençoa o sequestro dos negros, né? Então, você tem as duas coisas. Você tem também, por exemplo, uma coisa fantástica, né? Que é o santo do meu nome, Francisco de Assis, né? Um cara lá, no ano de 1100, começo do milênio passado, que deixa tudo e vai viver para ser solidário, para ser irmão da natureza e dos pobres. É um cara ultramoderno, né? O Francisco de Assis é um ponto ainda à frente do que a gente tem como visão de ecologia, de harmonia, de meio ambiente. Produz isso, mas também produziu coisas horrorosas, né? Como a Inquisição e um monte de outros absurdos, né? As guerras. E até hoje. As cruzadas, quando se matava em nome de Deus, né? É, e até hoje, né? Talvez as religiões sejam, e as igrejas das religiões sejam as instituições que mais mataram, que mais sangue derramaram, né? E até hoje. Vamos citar aqui agora o caso que eu estava falando de negro e tal. Eu estive há pouco na Bahia, durante a campanha política, né? Eu estive na Bahia e visitei um terreiro, onde eu recebi uma bênção especial, um terreiro que era de Mãe Gilda. O nome dela era Gildásia, era a mãe desse terreiro, que fica ali perto do Abaité. E o terreiro dela, se não me engano, era o terreiro de Ogum, e na entrada do templo, do terreiro dela, tinha uma figura de Exu, e Exu dominava aquele espaço. E essa Mãe Gilda era uma pessoa muito boa, dos relatos que eu ouvi. Era uma comunidade pobre, as pessoas precisavam de remédio, não tinha como comprar, ia lá, ela tinha o seu canteiro de ervas, de plantas, pra chá, ensinava a tomar o chá. Chegava um casal que estava em crise, ela servia de psicóloga, ela sentava, conversava, ouvia, disponibilizava o tempo pra ouvir as pessoas, pra ajudar as pessoas, né? E fazia a sua celebração, né? Celebrava. A segunda-feira é dia de Exu, então ela fazia Exu, sexta-feira, Oxalá, né? Então fazia as celebrações. Um dia chega um casal, isso no ano 2000, chega um casal e pede, se não me engano, 20 de janeiro. E pede pra falar com ela, pra ela jogar os búzios, pra falar da realidade daquele casal. Ela imaginou que era um casal em crise. Então senta a mulher, o marido aqui em pé, ela põe os búzios pra jogar, né? Quando, de repente, a mulher começa a... Essa senhora que foi lá, começa a falar uma língua que ninguém sabe o que é. Ele era de uma igreja dessa pentecostal. Pentecostal que, né, as pessoas falam em línguas, uma língua incompreensível, começou a gritar. O marido vai, segura a mãe de Udásia pelas costas. Essa mulher tira da bolsa uma bíblia desse tamanho e fala... Se livre de Exu! E começam a gritar e batem na cabeça dela. A um ponto que ela começa a sangrar e grita, eles gritam orações completamente enlouquecidos pelo fanatismo religioso. Se livre de Exu! Toma a palavra de Deus na cabeça dela, na cabeça dela. O marido, que era um... parece que um policial, era da PM. Ouve e vem correndo pra socorrer a mãe de Udásia. A mãe de Udásia tava com 60, 62 anos. Corre pra socorrê-la. Chegou lá, já tava sangrando e eles fugiram, né? E ela passou mal à noite e no dia seguinte, manhã, como se diz hoje, não morreu, ela veio a óbito, né? Ela teve um AVC e morreu. E morreu. Morreu porque quiserem enfiar a bíblia na cabeça dela. Porque tinha... Né? E esse dia, 20 de janeiro, conferir se a data é, mas dia 20 de janeiro, em 2007, o então presidente Lula, visitando o terreiro que hoje é cuidado pela filha de mãe Gilda, que é a nova mãe de santo de lá, com quem eu estive, o presidente Lula transforma esse dia, 20 de janeiro, como dia nacional de luta contra a intolerância religiosa. E hoje o terreiro é cercado de grades, porque as pessoas têm medo. Têm medo. Né? De quê? Dos cristãos. Isso é que é coisa absurda. Eu estou absolutamente convencido, por tudo que eu já vi na minha formação mineira e na minha formação familiar, que se Jesus de Nazaré tivesse vivido num lugar aí do interior do Brasil, talvez fosse mais fácil você encontrá-lo num terreiro de um banda de candomblé do que num templo católico evangélico. Talvez fosse mais fácil, porque é onde as pessoas pobres, porque é onde estão os pobres, os simples, os oprimidos, os perseguidos, que sempre foram os amigos, os prediletos de Jesus. Sempre foram, sempre foi o povo simples e era criticado por isso, desafiado. Então, você veja qual é a violência. E eu chego à conclusão, eu disse isso, Tramonta, numa transmissão do Carnaval, acho que foi a última que eu fiz antes da pandemia, né? Que havia uma homenagem de uma escola de samba a Exu, logo no começo, e Exu foi muito identificado. Exu é o mais controverso, né? É, a tradição de perseguição religiosa trata Exu como diabo, né? A representação é um diabinho, não é? É um diabinho, né? E eu conversando com o Ailton Graça, que transmitiu o Carnaval com a gente, né? E que é um iniciado no candomblé, aí eu tô me dizendo sobre Exu, eu falei, Ailton, e falei no ar, né? Aí vem Exu, que muitos na formação cristã aprenderam que é o diabo, não é não, ele é Jesus. Se você fizer um sincretismo, ele é Jesus, porque Exu é aquele que abre os caminhos, Exu é aquele que te dá o caminho para você ir ao céu dos orixás, que é o Orum. Para você chegar lá, você tem que ir pelo caminho aberto por Exu. Aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Exu é o caminho, então Exu representa, nesse sentido, Jesus Cristo. Agora você falar isso na tela da Globo, na transmissão do Carnaval, tinha gente que queria, eu falei, eu falei. E falei mais, lembrando as tradições mineiras, né? E aí o Ailton vai e comenta isso, e ele falou assim, olha que coisa. Eu falei, é, para a gente poder começar a tentar entender essa tradição de matriz africana dos orixás, Exu pode ser Jesus Cristo. E aí o Ailton fala assim, e Exu é aquele que, diante dos outros orixás, das divindades, te defende, é o seu advogado. Aí eu me lembrei de uma oração lá da infância, né? Chamava Salve Rainha, que a gente aprendia nas escolas. Salve Rainha, Mãe. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. E aí falava assim, eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. Ela é a nossa advogada no juízo final. Então eu falei, então Exu, peraí, então Exu também é Nossa Senhora. Exu... Porra, tu não ficou feliz com a primeira, né? Claro, pois se ele, amor, se ele... Abriu a porteira aí. Escuta aqui, mas se Exu é que me defende e que tenta me defender dos meus erros no juízo dos orixás, ele faz o papel que Nossa Senhora, Salve Rainha, faz para os cristãos. Então quando você vai vendo isso, você vai descobrindo, não as igrejas, tá? Mas as religiões, na sua essência, elas convergem para duas coisas. Primeiro para o que é essencialmente humano e depois para aquilo que é a minha crença mais profunda, que é a transcendência, que a morte não é o fim. A morte não dá a palavra final, nem sobre a minha vida, nem sobre a sua, nem sobre a vida em comum. A morte não vence, não vence. E no cristianismo você aprende que Jesus venceu a morte. É, eu queria ter essa convicção que eu faria aqui. Não, mas não é convicção não, isso é tateando, velho, isso é tateando. Houve um jesuíta importante na formação do moderno catolicismo, chamado Pierre Teilhard de Chardin, que tinha como lema o seguinte, tudo que sobe converge, tudo que sobe converge. Tudo que se eleva converge, vai para um ponto comum. Isso pode ser, eu entendo assim, pode ser o budismo, o cristianismo, a religião do índio, ou o coração bom da pessoa, que pode falar assim, sou ateu, não acredito em nada agnóstico, mas se ele se eleva no espírito humano, nos valores fundamentais e nas virtudes do ser humano, ele converte. Ele converte para quê? Para um ponto final da história, que o Teatro Chardin chama de ponto ômega. Deus é alfa e ômega, é princípio e é fim de tudo. Tudo converge para aquilo. E quando tudo chegar naquilo é porque a gente resolveu os problemas que nos afligem hoje. Negócio meio doido. Você imagina isso aqui no flow. Nós entramos aqui num negócio muito sério. Isso aqui no flow. Isso aqui no flow. Não, mas a gente vira e mexe entrando nesse assunto aí, que pô, isso aí que você está falando, então, basicamente... Por isso que é isso aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso Era Aparecida, não é? Tem aqui uma guia, tem outras guias também, né? Essa aqui é do nosso amigo Cacipe Copa Corral. Mas é uma entidade, né? Aí o Chico não perde, você vê, ele está aqui, está ali. Deixa eu mudar um pouquinho. Pode mudar, mas assim, ele está com uma e outra que é... Assim, um ele é certo. Mas é isso. Não é? Atira para todo lado que o tipo é certo. Atira para todo lado que o tipo é certo.